Em noites de lua nova, quando o céu finge estar-se ao vestido de nudez, brilham penduradas as estrelas pequenas e belas. E na floresta grande, bem, na floresta grande, brilham os pirilangos cintilantes. Amém. As pessoas pensam que todos os pirilangos têm brilho, mas não é verdade. Existem os pirilangos apagados e os outros. Os apagados são os mais chábeis. Também são conhecidos como pirilangos. São apagados porque não devem ser encontrados. Perto da floresta grande, vivia um menino e o seu avô. Era um mundo muito grosso. E, porém, se atuando a floresta grande, amém, soitou. Um dia a sua filha e a desigualdade. Nessas noites, o menino morreu sozinho. Ia com o avô, trazendo na mochila alguns dos seus inventos, cada um mais louco que o outro. Ia com o avô, trazendo na mochila alguns dos seus inventos, cada um mais louco que o outro. Ia com o avô, trazendo na mochila alguns dos seus inventos, cada um mais louco que o outro. O avô, queres ver o que inventei, avô? Quero-se-o, sentado-se do velho, tirando do bolso o seu canivete para depois comer uma laranja cheirosa. Isto é um aumentador de caminhos Que serve para se deixar perto das pedras e esperar-lhe Se uma pessoa está na floresta e pensa que chegou a voltar sem saída Usa o aumentador de caminhos e continua a andar um pouco mais Usa o aumentador de caminhos e continua a andar um pouco mais Depois vai inventando caminhos até chegar onde quer Mas tem aqui outros inventos Um binóculo, ensinou o avô Sim, parece um binóculo, mas como só tem uma lente, chame-lhe binóculo É o meu invento preferido, serve para ler o brilho dos tirilampos Se o apontares para os tirilampos surrilantes Quando eles pescarem, sabes o que estão a dizer? Ah, eu pensei que todos os tirilampos pudessem brilhar Mas nunca soube que eles comunicavam Mas é porque eu já cientistei os tirilampos muitas vezes Cientistar é o que nós, os cientistas e inventores, fazemos Não sabias, avô? Não, mas posso lhe aprender O menino tirou ainda da mochila um último objeto Uma pequena caixa de cores tão estranhas Que só apetecia chegar mais perto O menino tirou ainda da mochila um último objeto O menino tirou ainda da mochila um último objeto O menino tirou ainda da mochila um último objeto Este é o convidador de tirilampos Vou-te mostrar como funciona Aqui estamos num lugar certo para convidar tirilampos O menino arrumou algumas pedras Apoiou-se sobre elas com o aumentador de caminhos Subiu a uma árvore para amarrar num dos ramos o seu unóculo Depois apontou o nóculo para as três lentes Que de repente acenderam um brilho que imitava os raios da lua Essa luz chegava ao convidador de tirilampos E fazia as suas cores dançarem O amarelo dançava com o vermelho inventando laranja O azul bailava com o amarelo fazendo o verde E quando o azul se misturava ao vermelho Nascia a cor rosa Nascia a cor rosa Hona cueva As取olvo Indemando As取olvo E daí Uma coisa tão bonita de se ver que os periveiros fecharam os olhos e voltaram para casa. Mas os mais novos... Os mais novos chegaram cada vez mais perto, sem saber o perigo que aquele convidador de perila os guardava. Estava na hora de voltar para casa, mas o menino deixou na floresta as suas invenções. Muitos pirilampos entraram na caixa para ver como era. Mas só quando já lá estavam dentro é que percebiam que não podiam mais sair. Agora a caixa já não desaparecia tão maravilhosa. Um dos pirilampos disse, triste para um amigo. Isto, afinal, é um apanhador de pirilampos. Mas mesmo os mais espertos foram os mais velhos, que fecharam os olhos antes de olhar para todas estas cores. A CIDADE NO BRASIL No dia seguinte, o menino e o avô levantaram-se cedo e foram à floresta grande recolher o convidador de pirilampos. Que afinal, afinal, eram apanhador de pirilampos curiosos. Quando lá chegaram, o menino espreitou a caixa e viu que estava cheia de pequenos pirilampos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, então, era uma armadilha? Perguntou o avô. Não, era mesmo só um convidador de pirilampos. A mim, parece-me uma armadilha. Mas eu até construí uma casa para eles. Está lá no nosso quintal, tu sabes. Bem, uma coisa é uma gaiola que fizeste para eles no teu quintal. Outra coisa é os pirilampos gostarem de lá estar. Mas eu preciso deles perto de mim para os cientistas. Já em casa, o menino foi pôr os pirilampos na estrelha gaiola que fizeram. Então, já lá estavam muitos outros pirilampos. A noite chegou. Quanto mais escura ficava a noite, mais se acendiam os corpos dos pirilampos e mais brilhava a gaiola. O avô perguntou ao menino. Não achas que eles podem ficar tristes dentro de uma gaiola? Oh, se estivessem tristes, acho que eu não brilhava o azul. E se estiverem a verdade tristeza? Não tinha pensado nisso. Sabes, talvez os pirilampos não sejam como tu. Talvez tenham um medo escuro e por isso brilham quando não há luz. Talvez, talvez, e talvez hoje seja o primeiro dia em que um cientista faz-lhe perguntar ao pirilampo e ele responde. Como assim? O avô estava curioso. Lembras-te, avô? Quando me ensinaste o código morse, quase todas as noites, quando a luz se apagava, eu ia para a janela respeitar o brilho dos pirilampos. E um dia pensei que se calhar os pirilampos, com o seu brilho, estavam a falar entre eles usando o código morse. E era isso? Não, mas é parecido e dá para entender. E eles piscam e eu leio que dizem. Corro, perguntou o avô. O menino chegou-se perto da janela e piscou várias vezes com a lanterna. Corro, perguntou o avô. Por que lhe chamas, Edson? Por que lhe chamas, Edson? Por que lhe chamas, Edson? Perguntou o avô. Porque tu me disseste que o tal de Edson tinha inventado a luz. Foi o primeiro pirilampo que cientistei. Foi ele que me ajudou a descobrir o código. Por isso, sei que há pirilampos que brilham, que são estes aqui na minha gaiola. E há os outros, os mais velhos, que não brilham. Não se deixam apanhar. Vocês são os pirilampos cidadãs e como se chamam os outros. São os pirilampos, aqueles que não devem ser apanharmos. São os pirilampos, aqueles que não devem ser apanharmos. São os pirilampos, aqueles que não devem ser apanharmos. O Nino e Edson falaram durante muito tempo. Estão prontos? Estamos sim. Avô, deixa-me mostrar-te como a escuridão pode ficar bem bonita. Então, os pirilampos brilharam todos ao mesmo tempo. Com um brilho azul aceso, saíram da gaiola e dominou o quintal do Nino e também o seu quarto. Com um brilho azul aceso, saíram da gaiola e dominou o quintal do Nino e também o seu quarto. É incrível, disse o avô. É incrível mesmo, disse o Nino. Os meus amigos conseguiram pôr um brilho nos teus olhos, avô. Na manhã seguinte, o chão estava molhado com o cheiro de chuva que choveu há pouco tempo. O Nino olhava para os pirilampos, mas sem a escuridão, eles não poderiam comunicar. Olhava calado e quieto, como se quisesse espreitar e entender o comportamento deles. O Nino olhava para os pirilampos, mas sem a escuridão, mas sem a escuridão. O Nino olhava para os pirilampos, mas sem a escuridão. À noite, o Nino voltou ao seu quarto, mas os pirilampos continuavam sem brilhar. Então, o Nino tentou falar com eles através do aumentador de caninhos. Vocês não brilham porquê? Estão cansados. Não brilhamos, porque não estamos em casa. Desculpa, bem que o meu avô me avisou. Precisam mesmo de voltar para casa. Sim, temos de voltar. O Nino dos pirilampos vem da força das histórias. E são os periféricos que os contam. E eles não estão aqui. Mas eu também posso contar histórias. Podes, mas as histórias da nossa gente vão se perder para sempre. E as histórias da sua família, são da foresta, são do tempo. O que eu acho que percebo que me dizes? Tenho um pedido para fazer-te. Podes deixar esta caixa aqui na foresta? O convido é o meu avô? O que foi que depois de uma stretched castida? O que foi que temosened? O que foi que eu disse? E foi assim que os pirilampos cintilantes voltaram à floresta grande. E foi assim que ficaram com algumas coisas novas. E foi assim que ficaram com algumas coisas novas. E foi assim que ficaram com algumas coisas novas. E foi assim que ficaram com algumas coisas novas. Temos estas cores por perto. Vou convidar os pirilampos a conhecer mais cores. Penso que novas histórias podem ser criadas quando eles assistirem a esta dança comunidade. Eu estarei na minha janela a ouvir as vossas histórias. E eu sei, quando tiveres medo do espelho, basta deixares alguns espelhos fora de casa e nós fazemos o resto. E hoje, passados tantos anos, Edison também já é um cri velho. Quando há dia nova, os pirilampos cintilantes sabem que o podem encontrar sentado no velho convidador de pirilampos, contando uma história sua, uma história antiga e que começa assim. Perto da nossa violência grande, havia uma casa onde vivia um menino do seu avô. Era um menino muito curioso que se atistava pirilampos e que aprendeu a ser amigo do escuro. Aplausos 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 Aplausos